Bora lá, Diego Cruz. Uma charadinha pra você. Qual é a diferença entre a fotografia e o sol? Tem muitas diferenças óbvias, mas eu tô tentando pescar qual é a da charada. A fotografia capta luz e o sol fornece a luz? Pô. É isso? A diferença é que a fotografia se tira e o sol se põe. Tá bom.